Aí gente, apitou aqui Apitou ali Ó gente, apitou alguma coisa aqui Apitou alguma coisa mesmo Tá por ali ó Aí eu vou desligar aqui pra ele poder Ver o que que é Sim, tá bem ali gente Vovô achou alguma coisa E ele pegou ali a peneira que tava no carro Que o carro tá ali ó Vem ali Então tá ali peneirando É os negócios ali né gente Tá peneirando Depois de ser um ouro Tomaram um ferro igual que eu tinha né amor É E nós foi, achou que apitou e Achou que era um ouro E achou uma tela Né E era o que amor? Era uma tela Uma tela Velha Velha Aí eu vou tá pegando a terra Dei zoom aqui na mão de vovô Mostra o papel e o negócio aqui Tá lindo Eu esqueci de trazer sabe o que amor? Ah Um balde pra nós levar pra casa pra lavar Ou o que nós achar né Sim Gente eu tirei o tênis por causa que tava cheio de areia Né? Por causa É porque veio de tênis e o tempo Quer dizer o tempo não né Mas o tempo tava meio curto O tempo não gente É por causa que pode ter bicho Sei lá Cuidado 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 Gente ele volta cavando Negócio E olha o tamanho que é o negócio dele Parece que tem alguma coisa Tá pegando Ali gente Esse tá acabando Ali tá peneira Com cheio de pedra E isso tá aí Tá acabando Ô gente Tá pedona Eu não tô amando essa pedra Cê tá doido gente Oxe Acho que eu já sei o que aqui é Ah não Trollou nós de novo Ok Olha o que Olha o que que é Ó Uma torneira Você tá filmando isso aí Olha o que que eu achei Uma torneira Ah não De novo Trollou a gente De novo Gente Olha Nós saímos lá de casa Andamos Mais de 20 quilômetros Vem pra essa mata Com a saúde Aí chega aqui Eu acho uma torneira Uma torneira Aí quer ver Agora não vai apitar mais nada Apita aí pra ver Se era isso mesmo Era só torneira mesmo Quer ver E aí Nada Nada É É torneira mesmo Tem nada ainda Só pedra Olha o tamanho daquela pedra Não é gente Opa Opa Não pode dizer que tá pegando a peneira Que tá de perto É É É Peneira Peneira Ah não Nós achamos uma torneira Uma torneira Uma torneira Uma torneira velha Eu achei que eu ia achar Uma pedra bem grande que a outra Eu achei que ia achar uma Também achei Gente, olha o tamanho que era pedra Meu Deus Eu tô de calça Pra achar uma torneira Se alguém tivesse Avisado Que tivesse aqui uma torneira O que eu fiz pra cá? Vou voltar bem ali Gente, vou dar um zoom Que tá até 40 Né gente Agora eu vou desminuir um pouquinho Que eu vou voltar bem pertinho Aí né gente Pegou O picarei É, picarei Capitão Torneira 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 É, é, é Começo correndo Pegou picarei E aí E aí